Então, o próximo tema chama-se No Teu Poema. É uma canção do Carlos do Carmo e nós trabalhámos um arranjo que está num disco da Paula Oliveira com arranjos do Bernardo Moreira. Eu pedi aos meus amigos se podia fazer aqui um agradecimento público à Paula Oliveira. Foi a minha primeira professora de jazz no Hot Club. É da direção do Hot desde 2003 para aí. E esteve sempre do meu lado neste percurso, como vocês sabem, já vai longo. E pronto, tinha-lhes pedido se podia fazer este agradecimento. No Teu Poema Existe um verso em branco e sem medida Um corpo que respira um céu aberto Janela debruçada para a vida No Teu Poema Existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem em casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora da agonia e o cansaço Do corpo que adormece em cama fria Existe um rio A sina de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Defensa ou adormece antes da morte No Teu Poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei de cor Mas não recito E os sonos inquietos De quem falha A dor que sei de cor Música Música No teu poema Existe um canto de chão A lentejano A rua e o pregão De uma varina E a de barco Assoprada Todo o pano Existe a noite Um riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora Da agonia e o cansaço O corpo que adormece em cama fria Existe um rio O canto em vozes juntas Vozes certas Canção de uma só letra E um só destino a embarcar No cais da nova nau Todas descobertas No teu poema Existe a esperança acesa atrás do muro Existe tudo mais que ainda escapa E um verso em branco À espera Do futuro Existe tudo mais que ainda escapa Obrigado 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 Obrigado